Vamos nessa então. Vamos nessa, falou. Um abraço, cara. Fala aí pra seguir o canal, pô. Fala pra seguir o canal aí. Tá gravando. Tá gravando? Dá uma moral lá pro cara, segue o canal do cara lá. Falou, querido. Valeu. E aí, rapaziada. Tudo certinho, tudo tranquilo. Mais um vídeo aqui no canal. Mais um vídeo. Então já vai se inscrevendo aí. Se ainda não é inscrito, chegou agora. Se inscreve. Que é muito importante pra eu continuar fazendo vídeo pra vocês. Também curte esse vídeo. Obviamente, né? Deixa um comentário aí embaixo. No decorrer do vídeo. E agora com som bom. Já diz aí. Melhorou ou não o som? O microfone voltou. Voltou não, né? Comprei outro. Agora sim. Agora deve estar da hora já. Nem testei. Botei direto aqui, pô. Mais um vídeo vai sair com som bom. Duas contramão. Ele pegou no mesmo espaço de rua. Sei lá, pô. O que eu ia falar também. Aqui, ó. Hoje é dia de TRX aqui na Triumph. Bombando de Tiger. Tchau, Tiger. Tchau, Tiger. Bom dia, amigão Bom dia Começou agora, tá? Tranquilo Aquela lateralzinha da corrente aqui pro lado interno Aham Eu gravo tudo separado, pô Ah, peraí O gravador aqui, ó O gravador E o áudio fica aqui E a imagem na GoPro Dá muito problema, cara Essa aqui tem que ter um adaptador aqui do lado Que é gigante, né? Tá ligado? Aquele quadrado assim Pra botar microfone Aí, porra, pra andar na moto é uma merda Uma merda Tô vendo aí, se eu vejo outra Uma que é boa, cara Que chegou agora é a Osmo Osmo? Osmo Da... Da DJI Dos drones, tá ligado? Sei Eles fizeram uma action cam agora O som dela é muito melhor que da GoPro E o encaixe do microfone ali, o adaptador, ele não é grandão Ele é só, é tipo um... Tipo um pendrive Tu volta ali e liga o microfone Então, tipo, eu acho que é melhor que a GoPro, cara Já tá fechado hoje aí Já tá aberto? Não, tá aberto ainda? É que tava tendo curso aí Ah, tá Porra, como é que a mina senta nesse boriacho? Esse aqui sai, né? Esse aqui sai, né? Porra, como é que ela senta nesse boriacho? Não senta, né? Não senta Cachorro mais louco que o Batman E agora é um racha Só tem maluco, só tem maluco Vou lá na K6 e tá rolando o entreveiro Vou passar lá na frente Ali na Trânsito tava rolando o curso da TRX Ah, já tinha visto o curso Já tinha assistido outras vezes ali Nem fiquei na parada É tudo mais do mesmo, né? Esses teóricos aí Todo mundo fala sempre a mesma coisa Sempre a mesma ladainha Ninguém aprende a pilotar moto Só com um teórico Os caras não fazem a prática Não adianta Pode botar o melhor cara que for Sem a prática não vai adiantar de nada Tem que praticar, praticar, praticar Principalmente os caras que querem andar em pista Querem pegar, deitar moto, jogo de corpo, etc Tem que praticar, teórico não adianta de nada O cara faz um puto teórico Depois pega uma trail daquela Vai botar na terra Vai cair Que nem autoescola, pô A gente vai tirar carteira Não adianta, tem que fazer o prático Os caras ficarem só na teoria ali O cara não vai aprender a dirigir O cara não vai pegar tempo do motor Tempo de marcha Até onde a moto pode ir Não vai sentir a traseira saindo na terra Tem que praticar, malandro Aí, olha os caras, ó E parou 5 segundos aqui Vou botar a bagaça pra gravar de novo Bater uma foto a filhote Vamos bater uma foto a filhote aqui Há diferença agora com o microfone, seus loucos Galera, pra complementar esse vídeo aqui Pra finalizar ele Eu vou mostrar pra vocês como tirar o suporte do capacete O suporte da GoPro de uma maneira fácil E simples, muito rápido Que não vai demorar nem um minuto Só preciso de uma chave de fenda Encaixar ela aqui certinho no suporte Dessa forma aqui, ó E ir puxando bem devagarzinho Que vai ver a cola descolando Olha só Esse capacete aqui eu fiquei 2 anos com esse capacete Mais ou menos Com esse suporte colado E tá aí, ó Saiu fora Sem estragar o capacete Sem danificar, sem arraiar, sem riscar, sem nada Curtiu esse vídeo? Então não esquece de deixar um like Se inscreve aí no canal se ainda não é inscrito E deixa um comentário aqui embaixo também Se vocês têm alguma técnica pra retirar esse suporte do capacete Um grande abraço Até o próximo vídeo E tchau E tchau E tchau E tchau E tchau